O Brasil já conta com mil centros de especialidades odontológicas. São quase 80 milhões de brasileiros em 808 municípios que recebem atendimento especializado de graça. Está mais fácil receber atendimento especializado de dentistas. É que o número de centros de especialidades odontológicas, conhecidos como CELS, cresce a cada ano. Esse é o Centro de Especialidades Odontológicas nº 1000. Fica aqui no bairro Alto da Boa Vista, em São Paulo, e foi construído com recursos do programa Brasil Sorridente. A ideia é facilitar e ampliar o acesso da população a tratamento odontológico de graça por meio do Sistema Único de Saúde. O Brasil Sorridente foi criado em 2004 e faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal, além dos centros de especialidades presentes em 808 municípios, existem ainda 23.150 equipes de saúde bucal em quase 5 mil cidades. Uma cobertura de 89% dos municípios do país. Até novembro do ano passado, o Ministério da Saúde já havia investido 803 milhões de reais no programa. A fabricação de próteses dentárias, por exemplo, tem novo recorde. Em 2010, foram produzidas 183 mil. No ano passado, esse número chegou a 415 mil unidades. Investimentos que ajudam brasileiros, como o seu Manuel, a manter a saúde da boca em dia. A gente deve sempre se preocupar com a nossa saúde, principalmente a boca, né? É da onde que sai coisa boa e coisa ruim, entra coisa boa e entra coisa ruim também. Para ser atendido no centro de especialidade, o paciente precisa passar antes pelo posto de saúde. Ela tem que ir na unidade básica, passar com o dentista, que é o clínico geral, e ele vai encaminhar a pessoa para cá. Mas esse agendamento é feito pela unidade mesmo. É para dar cobertura completa, tá? Em todos os níveis de atenção para a população. Então, assim, aqui a gente dá o atendimento especializado, que muitas vezes essas pessoas não têm acesso a um tratamento particular desse nível. Os centros, que destinam no mínimo 40 horas semanais para atendimento exclusivo a pessoas com deficiência, ganham recursos adicionais. Benefício que chega até a dona Marta e a filha Thais. Já são quatro anos de tratamento que melhoraram a saúde da jovem. Melhorou a mastigação dela, a alimentação, a saúde. Então, o tratamento dentário faz parte da saúde de uma criança especial também, né? Que tem muita dificuldade. Eu me descobri, depois de 26 anos, aprendendo a ser dentista e amando o que eu faço. Então, o tratamento dentário faz parte da saúde de uma criança especializada e amando o que eu faço.